Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Que vergonha de a gente passar. Hoje é dia 21 de outubro e estamos prestes a mudar, né? Hoje é quinta-feira. A gente vai se mudar no sábado e olha como está a minha casa, gente! Naquela situação e eu assistindo Bob Esponja. O Diogo não tá aqui, mas já ele chega. Hoje eu estou indo fazer o meu primeiro... é o meu primeiro ou minha primeira? Eu não sei. Ultrassom. É a primeira vez que a gente vai ver o bebezinho que tá aqui na minha barriga. Ainda não consigo acreditar, gente. Falei pro Diogo. Ainda não caiu minha ficha. Eu acho que na hora que eu ver lá na tela ou ver o coraçãozinho bater, eu acho que vai ser diferente, né? Porque parece que ainda não caiu a ficha. Mas estou passando muito mal, gente. Tem dia que eu não consigo comer as coisas. Eu não tenho mais apetite, igual eu era antes. Eu era esfomeada. Não consigo mais comer muita coisa. Muita coisa me enjoa. Estou vomitando de manhã. De manhã é mais, assim, difícil. Mas depois eu consigo levar, sabe? O resto do dia. Mas estou passando mal. E hoje fazem oito semanas e seis dias. Amanhã, sexta-feira, já faz nove semanas. Então, estou gravando esses vídeos pra vocês, pra vocês acompanharem num depois, né? Porque hoje mesmo, nesse exato momento, eu acho que tem gente que desconfia, mas muita gente ainda não sabe, né? Aliás, muita gente não. Todo mundo ainda não sabe, né? Porque eu não falei ainda. Só falei pra minha família e alguns amigos. Enfim, gente. Então, hoje é quinta-feira, né? Hoje a gente não vai conseguir mexer com as coisas na mudança por conta disso. Porque eu vou no médico lá em Pouso Alegre fazer o ultrassom. O primeiro ultrassom pra gente ver o bebê. Pra ver se tem um, se tem dois, se tem três, se tem quatro. Pra ver como que está. Se Deus quiser, vai estar tudo bem. A nininha ali, ó. Já com ciúme do irmãozinho ou irmãzinha. Mentira, gente. A nininha não está de boa. Como sempre ela teve, né? Comigo ela já é estressadinha mesmo. Ela está mesmo no temperamento. Não mudou nada. E o médico lá é uma e meia da tarde. Só que a gente tem que chegar um pouquinho antes pra fazer a ficha. E não é na minha cidade, né? É em Pouso Alegre. Então, é um pouquinho mais longe. Então, a gente vai com um pouquinho de antecedência pra dar tempo. Já deixei tudo pronto. Meus exames. Exames não. Ai, gente. Tô doida. Já era esquecida. Agora eu tô mais esquecida ainda. Já peguei aqui o meu... O meu pedido, né? De ultrassom. Tô levando cartão. Porque, graças a Deus, eu faço cartão de crédito e vou dividir em duas vezes. Porque a situação não tá tão, assim, favorável não, gente. Mas tô levando aqui meu cartão. Tô levando o pedido, meus documentos. E agora são 11 horas da manhã. Tô esperando o jogo chegar, gente. Mas eu tô com fome. Então, eu vou esquentar o almoço. Que ontem eu fiz macarrão e carne moída. Aí eu vou esquentar agora pra eu comer pelo menos um pouquinho. Pra eu não ficar com mais fome ainda, né? Na hora que eu chegar lá. Nossa, que fome. Então, é isso, pessoal. E eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Essa primeira ultrassom. Eu acho que é a ultrassom mais esperada por todo mundo, né? Porque é a primeira, né, gente? Primeira vez na vida que eu vou ver neném. E não é pela barriga, tá, gente? É lá por baixo. Ai, ai. Ai, ai. Ai, fazão. Ai, quase peguei fogo. Enfim, galera. Minha barriga ainda... Olha como que tá. Primeira vez que eu vou mostrar aqui. Olha. Barriga eu já tinha um pouquinho mesmo, né? Mas confesso que inchou bastante aqui embaixo, ó. Aqui embaixo senti muita diferença. E ela tá... Tá diferente, sabe? Eu sinto que, ó. Que tá uma barriga diferente. E aqui embaixo. E os peitos doloridos. Que intimidade. Mas essa todo mundo já sabe, né? Que gravidez é assim. Que os peitos doem. Ou se doem. Meu Deus. Olha, gente. Uma carrozinha que eu vou esquentar. Que delícia. Vou comer aqui antes do jogo chegar, né? Que assim que ele chegar eu já vou entrar no carro e já vamos. Ir lá fazer o exame. E já volto. E já volto. Chegamos em Pouso Alegre, ainda não chegamos lá na clínica, clínica é que fala? É lá na Corpus, que eu vou fazer, ainda não chegamos lá, mas daqui até lá é rapidinho. E agora são meio-dia 55, tem que estar lá 1h15 para poder fazer a ficha e tudo mais, a moça falou. E o dia hoje está lindo, gente, na previsão falou que ia chover, né amor, todos os dias, mas até agora não choveu não. Ontem, hoje, sábado, até sábado vai estar sol. Hoje falou que era 60% de chuva, só se for mais de tardinha, é que esse tempo é assim, fica tarde, aquele calor, aí chega tardinha e chove. Mas o dia está lindo, 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 olha as nuvens. A gente está aqui na Baronesa, né, perto do Baronesa, que é o supermercado que tem ali. Eu acho que daqui até lá uns 10 minutos, por conta do trânsito, né, se não fosse o trânsito eu ia ser mais perto. Olha, gente, aqui é a Univas, faculdade aqui que eu me formei, faz tempo já, em 2013. Tem gente que pergunta, né, Tati, você não quer fazer faculdade? Mas eu já fiz, gente, faz muito tempo, só não exerce a profissão, né. Mas já trabalhei na área também, eu fiz recursos humanos em 2013 e já peguei o diploma. Como que é que é bonito, né, amor? Bonito. A gente já veio aqui também, né, na Toro Grill, comer rodízio de pizza uma vez com a minha família. Poço Alegre muito gostoso, a gente já morou aqui um ano e meio, mais ou menos, um ano e pouquinho. A gente gostava, né, amor, de morar aqui, né? Sim, muito bom. A primeira vez que a gente veio morar junto foi aqui em Poço Alegre, era gostoso. Então é isso, gente, na hora que chegar lá eu volto aqui. E aí, mãe? Tá aqui também, Tati. Tá aqui também, Tati. Gente, acabei de sair de lá de dentro da sala do ultrassom. E aí, amor? Tudo perfeito, graças a Deus. Nossa, gente, eu chorei, viu? Você viu eu chorando? Minha vlog só caía assim, ó. E eu tava com o óculos e a máscara, e aí embaçava tudo, não conseguia ver direito. Gente, mas a médica é um amor, né? Nossa, muito, assim, atenciosa, muito gentil comigo. E foi bem tranquilo, assim, a questão do exame mesmo em si, né? Que eu tava meio, assim, apreensiva. Mas foi muito tranquilo, gente, não dói nada. Enfim, muito legal mesmo. E aí ela falou que meu útero tá fechadinho, que a placenta tá perfeita, que tem líquido lá pro nenenzinho. Inclusive, o nenenzinho mexeu na hora que a gente tava lá, o nenenzinho tava assim. Aí, de repente... Tipo uma minhota, né? Tá começando a formar os bracinhos também? É, é tudo brotinho, gente. Tem tipo assim, o desenho da cabeça. O corpo. Tem um corpinho. E dois piticos de bracinhos assim e dois perninhos assim. É tipo o desenho que a gente fez na escola, sabe? Duas bolinhas. Uma bolinha na cabeça, o bolinho do corpo e quatro bolinhas assim, que é as mãozinhas e os pezinhos. E ela falou assim, que pelo tamanho lá, ela fez a medida da cabeça, fez a medida do corpinho. Eu estou com oito semanas e seis dias, que é exatamente a data mesmo que eu tô, né? Tá certinho. Que amanhã eu faço nove semanas. Amanhã é dia 22 de outubro. E, gente, assim... Nossa, eu fiquei muito feliz de saber que tá tudo certo. Ela falou assim, ó, seu útero tá fechadinho, não tem risco de nada. Sua placenta, tudo certo. Seu ovário, né? Que foi... É fecundado? Tu fala, amor? É. Tudo muito novo pra mim, gente. Se eu errar o nome, vocês me ajudam aí. Mas ela falou assim, que foi fecundado no lado direito, tanto que o ovário direito tá cicatrizando ainda, né? Porque foi há oito semanas e nove... Oito... Há nove semanas atrás, praticamente, né? Nove semanas vai fazer amanhã. E deu pra ver o cordão umbilical, né, amor? A parte da... É. Tipo da... Que tá tendo circulação de nutrientes, sangue, essas coisas. Certinho. Tá tudo certinho, gente. Tô muito feliz. Não vejo a hora de contar pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, que tá tudo certo? Porque se dependesse deles, estaria todo mundo comigo lá na sala. Mas não podia entrar, né? Então, eles ficaram em casa mesmo. E olha que legal, gente. Cadê, amor? O pendrive. Guardei aqui. Ó, eles me deram um pendrive. Me deram não, né? Eu comprei. Cinquenta reais. Pra eu poder... Pra poder gravar. Porque lá na sala, não pode nem mexer no celular. Por isso que eu não gravei nada lá pra vocês. Aí, o pendrive é assim. A gravação tá tudo aqui. Será que tem o áudio também dela conversando comigo? Espero que tenha, né? Eu acho. Ah, podia ter. Aí, assim que chegar em casa, eu vou passar pro computador e vou assistir de novo. Quero assistir toda hora. E aí, me deram também o protocolo aqui pra eu retirar o exame. Dia vinte e cinco vai ficar pronto. Segunda-feira. O exame não, né? O laudo, né? Falando as medidas, o tamanho, tudo certinho. Mas tá tudo ok, gente. Não vejo a hora de pegar o pendrive e assistir lá em casa. Aí, toda vez que eu for fazer exame, eu vou fazer aqui mesmo, na Corpus, né? Aqui em Pouso Alegre. Por quê, gente? Porque é um lugar onde eu sempre fiz exame. Desde quando eu me conheço por gente, eu faço exame aqui. Ó. Que é em frente à faculdade de medicina. A faculdade de medicina é aqui. Pessoal faz faculdade, já vem pra cá. É. E aqui é a clínica, Corpus. E eu sempre fiz meus exames aqui, gente. Então eu vou continuar fazendo. Ainda mais se eu comprei o pendrive, né? E toda vez que eu fizer, é só trazer o pendrive e eles gravam pra mim. Tô muito contente. E é um só. É um só. Não é gêmeos. Não é trigêmeos. É um bebezinho. Um por vez. Igual a médica falou, né, amor? Um por vez. Quando a gente entrou lá, a moça falou que hoje teve surpresa. Que um casal teve gêmeos. Mas não. O nosso é um. Nossa, gente. O neném é grande. Dois centímetros. Não é tão pequeno assim, não. Não é tão minúsculo, né? Porque antes tava do tamanho do grão de arroz. Agora já tá do tamanho de uma uva. Então já tá grande. Ai, gente. É isso. Quero tomar água também. Enfim. Foi muito legal, gente. Nossa. Fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito emocionada. Vejo a hora de contar pra todo mundo. Vamos lá. As costinhas de costas. A mãozinha. A mãozinha. E o pé. Mas dá pra ver já. Antes era só uma semente. Mãe, antes era só uma semente. Agora já dá pra ver que é um ser humano, né? Aí, gente. Dá o cérebrinho dele, né? É. É. Olha o coração batendo, mãe. Mostra pra mãe. O barulho. É verdade mesmo. Agora é verdade mesmo. Pai. Ouviu o barulho, mãe? Agora é? Ela tá medindo, ó. Tá vendo? Essa batida que está certinho. Aí, mãe. Onde ele tá aí é o útero, né? Ó. Aqui ela falou que esse negócio preto é o útero. E essa bolsa preta aqui é a bolsa. Que ele tá dentro do líquido. Ela tá medindo tudo, mãe. Olha lá. Medindo. Medindo. Diâmetro. Tá vendo? Quatro centímetros. E ela é médica mesmo. Não é só a mulher que faz o exame, não. Ela. Ela. Ela não sabe, né? Mãe, o coração não para de bater, mãe. Claro, né? Mas dá pra ver já que é um bebê, não dá? Claro. Agora pode ir, pode ir. Agora pode contar. Porque ela falou que o útero tá fechadinho, mãe. Fechadinho, fechadinho. Que que é isso que ela tá medindo? Será? Será que é o pezinho? Já que ela vai poupar o ouvido de novo, o coração. Olha lá. Que fofinho. Ai, vai parecer ele mexendo, mãe. Ah, é? Ele faz assim, ó. Ele faz assim. Quer ver? Pega o meu coração aqui. Pega o meu coração aqui, ó. Tá medindo ele, ó. É. Tá medindo ele, ó. É. Ela falou... Medindo o tamanho dele. Ela falou o final do... Da... Da medula, né? Até a cabecinha tem dois centímetros. Esse aqui é o ovário. Ah, é o ovário. Ah, é o ovário. Ah, é o meu ovário certinho. Eu nunca tive ovário policista, essas coisas, nada. Tudo certinho, tudo certinho. Não dá pra fazer isso. Mas é, nós vai com o homem do dia formado. É, porque, na verdade, eu tinha ultra infantil, né, mãe? Mas o ovário nunca teve nada. Não, não. Fez os líquidos certinho. A gente não tinha desenvolvido ainda. É que... É muito nova, né? Olha lá. Olha lá. O lado esquerdo. O lado esquerdo. Doeu pra ver, mãe? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Não, e sabe o que ela falou ainda? Esse aqui, ó. Ela falou assim, doeu pra ver porque você tá com prisão de ventre por causa do... Mas o que tem a ver, né? Tudo? Deixa eu ver. Olha lá, medindo os ovários. O ovário direito. Direito. E ela falou que foi aqui que foi feito o nenenzinho. Aqui, o meu ovário saiu daqui. Já tá cicatrizando. Pra encontrar com o espermatozoide. Saiu dali, do direito. É boa, não é uma médica? Ah, eu acho que foi, né, mãe? Ela foi muito gentil, né? Foi muito boazinha, mãe. Nossa, tinha que ver. A outra aqui, ó. A outra aqui, o esquerdo, eu acho, né? O esquerdo deu o que fazer pra ver. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Dentro da gente, como que ela... Como que ela, né? Tecnologia, né? Ela põe a linha de um ponto pra outro, daí já sai o tamanho ali, ó. Não, 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 não. Eu tô vendo ali, né? Ela vai ao esquerdo. É. Vai mexer agora, hein? Ai, tá sujo. Ai, não quer nem isentar, né, mãe? Ai, quase tô friando, gente. Não tem problema. Bora e toma. Tem garrafa com o gênio. Ai, que Deus. Olha lá. Olha lá. Vai mexendo. Olha lá, 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 vai mexendo. Olha lá. Ele tá lembrando do pagode do domingo. Ele tá lembrando do pagode do domingo. Agora vai ouvir o coraçãozinho de novo. Ela falou assim, vamos ouvir o coraçãozinho de novo? Falei, vamos lá, vamos lá. Vai ver a coisa de novo. Vamos lá. Olha o coração. Tupu, 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 tupu. Bate duas vezes, né? Nossa. Olha, mãe. Olha. 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 Dentro de mim, mãe. Como que pode? Ai, Deus do céu. Ai, Deus do céu. Ai, Deus do céu. Pronto. Cabecinha, não tem nem olho. Não tem nada ainda. Eu acho. Cabecinha. Olha lá. 2,22 cm. Ela marcou tudo ali. Tudo aqui os dados, ó. Dia 27. Doutora Cláudia. Doutora Cláudia. Doutora Cláudia. Ah, doutora Cláudia. Que foi que fez em mim? Obstreta. Que amor. Obstetra. Obstreta. Obstetra. Aí. Ai. Gostou, mãe, de ver? Ai, meu Deus do céu. Gente, cheguei em casa. Graças a Deus. A minha irmã me trouxe. Nossa, a menina tá louca. E a gente colocou o pendrive, né? A gente gravou o ultrassom. Na TV. Olha o tamanho que tá olhando aí. Ai, meu amor da mamãe. Cadê o cabecinho dele? A mãozinha. O pé. A barriga. E aí o Diogo tá ligando pro pai dele, né? Pra contar, né? Que tá tudo bem, graças a Deus. Pra mostrar. Que eu já falei pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã. E agora ele vai ligar, fazer ligação de vídeo pro pai dele. Eu vou gravar a reação do meu sogro. Pra ver o que que ele vai falar. Vamos ver se ele vai ficar sem reação. Igual quando a gente contou pra ele que eu tava grávida, né amor? Sim. Seu pai ficou meio assim, aéreo, sem saber o que falar. Vamos ver se ele vai, tipo... Vamos ver o que que ele vai falar, gente. Não adianta eu querer adivinhar, né? Tô comendo biscoito. Pode ligar. Pode ligar. O Diogo vai ligar. Sem querer atender eu vou mostrar aqui pra vocês. Oh, seu pai. E aí pai, tudo jóia? Tudo jóia? Tudo jóia? Que senhor? A internet lá tá um pouco fraca, eu acho, né amor? Por causa desse roça, né? É. Vou mostrar uma coisa pro senhor, tá bom? Tá dando pra ouvir nós aí? Nossa senhora tá gritando. Tá. Só tá lavando de vez em quando. Mas você tá ouvindo nós. Pera aí, vou mostrar pro senhor. Pera aí. Agora. Seu netinho. Seu neto. Não, não dá pra saber ainda. Só tá vendo lá a carinha dele lá, ó. Ó o coraçãozinho dele, ó. Escuta. O coraçãozinho dele batendo, você ouviu? Eu ouvi. Olha ele aí, ó. Ele mexe. Belezinha, né? Tá com dois centímetros. Dois vírgula dois. Dois vírgula dois. Olha lá, tá medindo. Dois. Tá com dois vírgula dois centímetros. É, esse aí que tá medindo é outro. Tá tudo certinho, graças a Deus. Desce. Olha lá, tá medindo ele, ó. Aqui, ó. Dois. 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 E fica olhando, ele dança. Olha o coraçãozinho lá. Olha o coração. Dois centímetros. Isso. Um palmo não, é assim, ó. Assim, ó. É, dois centímetros só. Né, amor? Dois centímetros é isso, né? É, dois centímetros. Olha lá, tudo certinho, graças a Deus. Tá com dois meses já. Tá com dois. Amanhã faz dois meses e uma semana. Né, nove semanas. Aham. É, só que antes tava menor ainda. Antes tava do tamanho de um arroz. Agora já tá do tamanho de uma uva. Nossa. Piquetitico. E pesa duas gramas. Pesa duas gramas só. Ou uma grama, mas eu não sei. É um negócio sim. É uma ou duas gramas? Ele é bem miudinho. É. Mas tá fortão. Graças a Deus tá tudo certinho. Gente, agora o Diogo vai ligar pra mãe dele. Né, vida? Sim, vamos ver. Pra dar notícia. A notícia não. Ela já sabe, né? A notícia. Mas pra falar, né? Pra mostrar que o primeiro tração tá feito e tá tudo bem. Vamos ficar de pé, amor. Tira desse lado aqui. Ai, meu Deus. É o meu filho. Minha cara, gente. Olha. 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 Oi, gordinha. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vou mostrar um negócio pra senhora. Vamos lá, tá aí. Falou em seu netinho. Meu Deus. Chama a Lani pra ver. Eu vou mostrar pra ela, ela tá aqui dentro de mim. Menina ou menina? Menina. Não dá pra saber ainda. Ah, filho. Ai, que fofo. As mãozinhas, Lani? E os pezinhos? É minha cara, né? É. É que esse aqui... Gostou, vou ouvir o coraçãozinho, né? Oi? Gostou, vou ouvir o coraçãozinho, né? Então, vocês vão ouvir também. Pera aí, esse aqui tá tudo gravado no pendrive. Ah, sim. Eu vou apertar o play, pera aí. Olha. Olha o coraçãozinho dele, já já, que vocês vão ver aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ouve o barulho. Ah, tá vendo? Ah, ela tá medindo, né? Ah, ela tá medindo, né? 180 batimentos por minuto. Olha aí. Tá. Mediu, tá tudo certinho aqui, o útero dela tá certinho. O líquido aqui tá belezinha. Mediu o tamanho dele, tá tudo dentro do padrão certinho. O colo do útero tá fechado, né, Marcos? Tá medindo tudo aqui, tá vendo? Agora já pode falar. Já pode postar na internet, se quiser. Não pode, não pode. Eu tô ansiosa. Olha lá o coraçãozinho mexendo. Oi? Tô ansiosa pra assistir o vídeo. Ah, eu sabia que eu tô editando ele agora. Ó, medindo o tamanho dele, ó. 2 centímetros e 20. Ai, que legal, meu filho. 2 centímetros, ó. Tá uma eco. Olha lá, ó. Ó o coraçãozinho mexendo, ó. Olha lá, ó. Gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí a nossa alegria, né? De saber que tá tudo bem com o bebê, que tá tudo certinho. Como eu falei pra vocês, essa foi a primeira ultrassom que a gente fez. Eu fiz, faltando um dia, né, pra nove semanas. E agora eu preciso fazer uma outra ultrassom, que é, que tem que fazer, não sei se é até 14 semanas, alguma coisa assim, gente. Tá lá na minha guia ali, do papelzinho certinho, mas eu esqueci. E o médico falou assim que eu tenho que fazer esse exame até dia 25 de novembro. Aí eu já marquei, já marquei pra dia 16, que é terça-feira que vem. Que eu vou fazer aquele da translucência no cal, né, pra ver a nuca do bebê. Então também esse é um ultrassom muito importante, né? Aí agora eu já posso ir compartilhando com vocês tudo em tempo real, né? Já vou gravando pra vocês aí, quando eu for fazer, e já posto. Tá bom? Esses vídeos aí são um pouquinho mais antigos, né, do mês passado. Mas é porque é umas partes que eu mais, assim, achei legal de vir aqui compartilhar com vocês, né? Que foi o primeiro vídeo da descoberta, né, da gravidez. Eu fazendo o teste de farmácia e contando pra nossa família. E agora o segundo vídeo, que é a primeira ultrassom que a gente fez também. Gente, eu não gravei mais vídeos durante todo o tempo. Foram só esses dois mesmo. E agora, a partir de agora, que eu vou continuar gravando pra vocês mais coisas, tá? Mas eu não queria, assim, deixar um monte de vídeo gravado, um monte de coisa gravada, gente. Porque senão eu ia ficar muito atrasado depois, se postando, tipo, coisas que aconteceu há muito tempo atrás. E eu achei mais legal compartilhar as coisas mais importantes que eu achei, né? Que é a descoberta, como eu disse, e o primeiro ultrassom. E aí, eu não gravei nada, gente, falando sobre sintomas, falando sobre essas coisas, assim. Não gravei nada, nada, nada. Mas aí, como eu falei pra vocês, quem tem dúvida pode perguntar aqui no comentário. Que aí, depois, eu vou selecionando as perguntinhas mais perguntadas, né? E faço um vídeo respondendo, se vocês quiserem. Mas, por enquanto, da gravidez mesmo, desse tempo aí que passou, que eu não contei pra vocês, né? Foi esses dois vídeos que eu tinha gravado, deixado salvo, tá bom? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se inscreve do like, tá bom? Se inscreve aqui embaixo pra me ajudar a chegar a 200 mil inscritos, que é o meu sonho, tá quase lá. Falta muito ainda, né? Mas a gente tá aí no caminho. E é isso. E é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!